Item 15, processo 48.500, 48.51, 2011 e 88, pedido de reconsideração interposto pela empresa metropolitana de águas e energia SA, em face do despacho 1485 de 2013, que resolveu não prorrogar o prazo estabelecido na resolução autorizativa 3.177 de 2011, para recorrente implantar reforço nas instalações da usina intradétrica Henry Borne. Diretor relator, doutor André Peptoni. Em 14 de maio de 2013, na ocasião da 17ª reunião pública ordinária, esse colegiado decidiu por unanimidade não prorrogar o prazo estabelecido na resolução autorizativa 3.117 de 2011, para a empresa, para a EMAI, implantar reforço nas instalações da UHE Henry Borne. E essa decisão foi consubstanciada no despacho 1485 de maio de 2013. Inconformada, a EMAI protocolizou em 11 de junho de 2013, pedido de reconsideração, no qual solicitou a prorrogação por, no mínimo, 18 meses do prazo para a instalação dos reforços. Em 17 de junho de 2013, foi sorteado o relator da matéria, e a Procuradoria-Geral da Anel, instada a se manifestar, ela opinou por meio do parecer 375 de 8 de julho de 2013. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 375 de 2013, que se trata, então, do pedido de reconsideração contra um despacho 1485 de 2013, que não prorrogou o prazo para a implementação de reforços. Os argumentos que foram apresentados pela empresa no pedido de reconsideração são os mesmos que já foram afastados pela diretoria por ocasião do julgamento da prorrogação do prazo, que a empresa é uma empresa estatal que precisa passar por licitação, que a licitação que foi feita foi vazia e, portanto, ele teve que fazer novamente. Esses argumentos já foram rechaçados pela diretoria. A hipótese de caimento de um pedido de reconsideração seria o surgimento de algum fato ou argumento novo que não foi o caso. Portanto, a Procuradoria entende pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Nos termos do artigo 50 da resolução 273 de 2010, aqui, senhoras diretores, a questão da tempestividade, eu vou passar, tendo em vista que o recurso, ele atendeu aos requisitos formais e merece ser conhecido. Passo ao mérito. Trata-se do exame do pedido de reconsideração apresentado pela EMAI, no qual solicitou reforma do despacho 1485 de 2013, que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo estabelecido na resolução 3.177 de 2011 para implantação do reforço nas instalações da UHE em ribordem. Em seu pedido de reconsideração, a recorrente alegou que existiriam fatos supervenientes que justificariam a reforma do despacho impugnado. Defendeu que o prazo originalmente fixado pela ANEL seria inexequível e que se aplicaria ao caso o princípio da imprevisão e o princípio da boa-fé objetiva, haja vista que o atraso teria decorrido de fatos de terceiros alheios à sua vontade. E a recorrente, então, apresenta os seguintes argumentos. Primeiro, que o prazo inicialmente solicitado pela EMAI para adequação da instalação da UHE em ribordem foi de 23 meses. Que a primeira licitação para a contratação do reforço foi paralisada em função de restrição de recurso orçamentário. Que a licitação somente foi retomada em abril de 2012 e encerrada em 1º de fevereiro de 2013, quando então foi considerada fracassada. O novo edital foi republicado em 22 de março de 2013. O período entre setembro de 2012 e dezembro de 2012 foi caracterizado pelas incertezas sobre a prorrogação da concessão da EMAI em virtude da publicação da medida provisória 579 de 2012. E, por fim, que a empresa achou prudente a suspensão dos processos licitatórios em questão, em função dessas incertezas. Verifica-se, portanto, que a recorrente limitou-se a apresentar fatos já submetidos ao exame dessa agência, tanto que tais fatos foram devidamente considerados e analisados quando o julgamento do pedido de prorrogação do prazo fixado, então, na resolução 3.117-2011. E aqui eu trago o voto proferido, onde já aponto esses argumentos. Dessa maneira, constata-se que não há fatos novos que enseja a revisão do despacho 1485 de 2013, que registra que não padece de vício de ilegalidade, pois observou todas as formalidades impostas por lei, as garantias da ampla defesa do contraditório, além de ter sido proferido por autoridade competente. Deve-se, portanto, manter intacto o despacho e, por consequência, o prazo originalmente fixado pela resolução 3.117-2011. Exatamente nesse sentido, eu trago aqui excerto do parecer 375 de 2013 da Procuradoria, o qual a Procuradoria já se pronunciou aqui na sessão. Com fulcro nas considerações acima expendidas, considerando que consta do processo 48.500.000.48.51.2011.188, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela EMAI, em face do despacho 1485, e no mérito negado e provimento para manter a decisão de não prorrogar o prazo estabelecido na resolução autorizativa 3.117-2011, para implantação de reforço nas instalações da usina de Henry Borden, ao voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer do pedido de reconstrução interposto pela EMAI, em face do despacho 1485, e, no mérito, negar-lhe provimento do sistema do voto relator. Próximo item.